Valentina, desculpe, mas... Acho que não devia passar essa informação para alguém que você não conhece. Ela é uma desconhecida. A Juliana não é desconhecida. Ela é de confiança. É minha amiga. Agora eu não vou discutir com você. Já é tarde e precisa descansar. Quer que eu fique para dormir? Não. Eu estou bem. Obrigada. Está bem. Eu vou com você. Mas, se precisar de alguma coisa, pode me ligar. Está bem? Não importa o horário. Já sabe o que acontece e o que acontecer. Eu estaria ao seu lado, tudo bem? Sim. Vamos. Então, vamos. Isso. Puxa. Era esse o seu plano? Tente ser otimista, porque isso não me ajuda em nada. Levante a mão esquerda. Isso. Levante. Levante. Eu estou fazendo isso. Por que vocês se mexem tanto? Fiquem quietos aí. Vocês não conseguem dormir, é? Durma você, porque eu estou preso aqui. É isso que eu vou fazer, imbecil. Eu vou dormir. Então, parem de conversar. Lúcio. Lúcio. Juliana. Oi, Valentina, como vai? Tudo bem? Desculpe por ligar essa hora, mas eu não consigo dormir. Não, não se preocupe, eu entendo você. Como vai conseguir dormir com essa preocupação? Eu preciso conversar com alguém que esteja fora de tudo isso. Aqui está tudo tão tenso. Sim, é claro, eu entendo. Eu posso pedir um favor? É claro que sim. O que você precisa, o quê? Você pode me contar uma história? Alguma coisa de quando você era pequena? Sabe, eu... Você se lembra de que o meu pai era eletricista? Então eu me lembro que uma vez, cheguei em casa e... Ele tinha me presenteado com uma boneca. E ela era muito bonita, porque parecia uma boneca havaiana. E eu me lembro que aquele foi o dia mais feliz da minha vida, porque depois disso... Ele me levou para almoçar, ganhei alguns balões, nós brincamos no parque, demos muitas risadas juntos e... Ele me deu um monte de doces, vários presentes e... Um... Um... Obrigado.